Um homem ficou em estado grave depois de cair de um andame, isso aconteceu no setor bancário norte. O acidente foi por volta das 5 horas da tarde desse último sábado, quando os bombeiros chegaram lá e encontraram a vítima com traumatismo crâniano, inclusive com parada cardiorrespiratória, além de hemorragia externa. Imediatamente, as equipes aí do Corpo de Bombeiros, do Socorro, iniciaram um protocolo de reanimação e após 30 minutos, eles aí restabeleceram os sinais vitais do homem, que foi levado ao hospital de base. Segundo os funcionários da obra, ele caía enquanto subia na estrutura ali de 6 metros de altura, além dos militares aí, socorrisos inclusive do SAMU e da brigada de incêndio lá do edifício, participaram do resgate. Graças a Deus deu certo. E agora está sendo investigado, inclusive, se ele usava aí os equipamentos de segurança. Então parabéns aí o pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal do SAMU e o pessoal que trabalha lá no prédio também. Graças a Deus aí, ele chegou vivo ao hospital. Tá certo?